Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como publicar vídeos no YouTube. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que temos que fazer é acessar o nosso painel do nosso canal do YouTube. Então eu já estou aqui aberto com o YouTube.com, vamos no lado da direita no nosso perfil, e aqui no nosso perfil vamos entrar no YouTube Studio. Será então aberto o canal do YouTube Studio, e aqui nós iremos no lado da direita no botão superior onde está escrito criar. Ao criar ele vai perguntar o que desejamos criar, e nós vamos vir aqui na opção de enviar vídeos. Será então aberto a opção de enviar vídeos. Agora nós vamos vir e clicar no botão selecionar arquivos. Será então aberto o gerenciador de arquivos do seu computador, e basta você ir onde está o arquivo que você quer subir pro YouTube. Então aqui eu vou colocar como vídeo tutorial. Após selecionar o vídeo, começará a ser feito o upload. E aqui vai ter todas as configurações pra você fazer no vídeo. Aqui eu vou dar algumas pequenas recomendações pra você colocar, mas eu não vou dar um tutorial completo de SEO. A primeira coisa que você precisa saber pro vídeo e bem no YouTube, você precisa fazer SEO. Que é basicamente você utilizar termos, descrição, miniatura e tags com palavras-chaves que levem pro seu vídeo e as pessoas vão pesquisar. Então a primeira coisa é o título. Aqui você vai colocar o título do seu vídeo. Recomendo você nunca colocar o nome do arquivo, aqui vem como apenas vídeo tutorial. Nunca vamos deixar só o título simples com o nome do arquivo. Você já vai começar alterando pra colocar um título melhor. E aí você vai depender de qual tipo de vídeo você vai fazer. Eu vou colocar aqui como, por exemplo, um título como fazer um vídeo tutorial em 2024. Apenas um título simples. Porém, com uma palavra-chave, que é o que eu quero ensinar, que é o vídeo tutorial e ao mesmo tempo um texto chamativo. Abaixo vai ter a descrição. A descrição é uma coisa bem complexa pra você criar pra botar uma descrição boa e que vai trazer resultados de pesquisa. Porém, pra isso, eu vou deixar pra um outro vídeo pra falar exclusivamente da descrição. Então aqui eu vou apenas colocar um exemplo. Então a descrição eu coloquei apenas sobre o que eu vou tratar no vídeo. Aprenda como criar um vídeo tutorial facilmente em poucos minutos. E aqui você pode colocar mais informações. Se você quiser trabalhar como afiliado, pode colocar link de afiliado. Se você mencionar algum outro vídeo, você pode colocar aqui. Então é tudo que você pode fazer. Você vai colocar aqui na descrição mais informações sobre o seu vídeo pra complementar e te ajudar. Abaixo tem a miniatura. A miniatura é realmente uma das coisas mais importantes do YouTube, pois é o que as pessoas vão ver quando ela pesquisar ou propriamente entrar nos vídeos do YouTube. A miniatura você pode utilizar uma gerada automaticamente. Ao clicar, ele basicamente vai tirar prints do seu vídeo e vai colocar aqui nas miniaturas. Então eu posso selecionar uma miniatura. Porém, se você quiser ser mais profissional, você pode fazer upload de um arquivo. Ou seja, você pode criar uma miniatura e subir a outra miniatura e vai ficar mais profissional ainda. Porém, você já precisa ter feito a verificação do seu canal pelo telefone. Mas isso aqui eu vou deixar pra outra hora. Abaixo tem a opção de playlist que você pode selecionar uma playlist pra juntar os vídeos. Em seguida tem a questão muito importante que é o público. E que lhe pergunta se esse vídeo é destinado a crianças. Eu vou colocar não é um conteúdo para crianças. Se for para crianças, você tem que colocar. Se aparecer crianças e tudo mais, você tem que colocar porque é uma obrigação. Mas eu vou colocar aqui como não é conteúdo para crianças, já que é um tutorial. E vamos clicar no botão mostrar mais. Abaixo você pode dizer se esse vídeo é uma promoção paga. Ou seja, se alguém pagou para você fazer uma propaganda durante o vídeo. Se você deixar desmarcado aqui, você pode marcar, mas no meu caso não é. Se o conteúdo é alterado. Ou seja, se você criou o conteúdo com IA. Se você colocou algum elemento que foi criado com inteligência artificial. Vou colocar aqui como não. Agora os outros capítulos automáticos, lugares do vídeo. Você pode deixar conceitos automáticos, tudo ativado. E aqui tem as tags, que são as palavras-chave relacionadas ao seu vídeo. Que as pessoas vão pesquisar no YouTube e vai aparecer seu vídeo. Como por exemplo, criar vídeo tutorial. E aqui você pode colocar palavras-chave relacionadas. Vou colocar o nome do meu canal, por exemplo. Que é relacionado com host to be. Tutorial para criar um vídeo. Então aqui são tudo termos que as pessoas podem pesquisar no próprio YouTube. E o meu vídeo pode aparecer. Após isso tem certificação de legenda, data local da gravação, licença, remix. Tudo isso você pode estar deixando como já vem padrão. Em seguida vamos clicar em próximo. Na próxima página tem adicionar uma tela final. E adicionar cards interativos. Aqui você pode configurar a tela. Final é basicamente uma tela que vai ter informações. Eu posso clicar em adicionar. E aqui você pode colocar informações. Ou seja, cards que vão aparecer no final do vídeo. Que nem eu posso colocar um vídeo. E um botão para inscrição. Então nos últimos segundos do vídeo. Vai aparecer então nos últimos 20 segundos. Um vídeo para a pessoa clicar. E um card para se inscrever. Então eu vou clicar em salvar. E também tem os cards interativos. Que são aqueles cards que aparecem no conteúdo do vídeo. Se você citar algum outro vídeo e tudo mais. Você pode adicionar cards relacionados ao vídeo. E aqui você pode colocar o tempo. Mas os cards eu vou deixar quieto. E por fim vamos clicar em próximo. Vai ter a verificação. Ele fala que nenhum problema foi encontrado. E aqui ele diz se teve direitos autorais ou não. E vamos clicar em próximo. E agora tem a visibilidade. E a visibilidade é basicamente se o vídeo já vai estar público ou não. A primeira coisa é. Recomendo você nunca publicar um vídeo automaticamente. Então aqui está o upload. Você não deve clicar em público. Se clicar ele já vai ser automaticamente postado para todas as pessoas verem. Porém quando você bota em público. Ele já começa automaticamente a ser entregue para as pessoas. E o YouTube ele leva um tempo para analisar qual é o seu conteúdo de vídeo. Ou seja, quais são as tags, a descrição, o título, qual é o público mais adequado. Então o recomendado é que você deixe um tempo para o YouTube fazer todas essas análises antes de publicar o vídeo. E para isso você tem dois métodos. O primeiro você pode colocar como não listado. Ou seja, o vídeo vai ficar no seu canal, porém não vai ficar público para as pessoas. Ou você pode colocar a opção de programado. E aqui em programado você pode escolher um dia e uma hora para ser postado. Então por exemplo, eu posso porque eu quero que ele poste no dia 28. E posso escolher a hora que ele vai ser postado automaticamente no meu canal. O sistema de programação para mim é o mais adequado. Que você tenha o maior controle de quando esse vídeo vai sair, o horário que ele vai sair. Inclusive é o que eu mais uso aqui no canal Hostubi. Eu deixo todos os vídeos programados. Porém se você quiser você pode não deixar apenas como não listado. Eu vou aqui deixar como não listado. E vou clicar no botão salvar. E com isso ele vai mostrar que o vídeo foi publicado. Então eu vou clicar aqui em fechar. E agora se viermos do lado esquerdo na opção de conteúdo. Ele vai mostrar o seu vídeo que você publicou. Então aqui vai ter o vídeo, a visibilidade, restrição. Se tiver algum problema ele vai informar aqui. A data, as visaliações, o comentário e a taxa de gostei, não gostei. E aqui no nosso vídeo você pode clicar em detalhes. E tudo o que a gente fez. Que foi o título, a descrição, a miniatura, a playlist. Tudo isso você consegue editar agora. E configurar novamente com mais tempo. Então eu recomendo que você estude sobre SEO no YouTube. Como fazer uma boa descrição. Como escolher boas tags para você fazer no vídeo. Então quais tags você deve colocar. Tudo isso eu recomendo que você estude para ter um melhor desempenho no YouTube. E depois de você ter deixado o seu vídeo passar, por exemplo, 24 horas. Você vai postar o vídeo hoje. Porém vai deixar público apenas amanhã para o YouTube. Dar tempo de fazer análise do seu conteúdo. Para entregar para as pessoas corretas. E depois de você ter publicado o vídeo e aguardado o tempo. Você pode colocar ele público. Para isso você vai vir aqui no lado da direita em visibilidade. Vai clicar e vai selecionar a opção de público. Clicar no botão concluído. E por fim salvar. Ao fazer isso agora esse vídeo está público para todas as pessoas. Se eu acessar o meu canal. Então podemos vir aqui na opção do meu canal. O vídeo que eu publiquei. Ele já vai estar corretamente. Aqui no YouTube. E as pessoas vão poder estar vendo esse vídeo. Se o seu canal já estiver inscrito e tudo mais. Vai ser tudo entregue para esses inscritos. Conforme o YouTube achar melhor. E com isso então. Nesse vídeo você aprendeu a como postar um vídeo aqui no YouTube. Da maneira correta. Então eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou. Eu peço que por favor deixe seu like nesse vídeo. E se inscreve no canal para dar apoio aos nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo. E tchau.